Como ter um 2015 melhor na carreira, eu diria que se as pessoas colocassem em prática as promessas que elas fazem ao longo do ano, essa já seria uma boa medida para começar o ano de 2015. Então a minha sugestão é, se você ainda não pensou no que fazer, pense em atualizações, cursos de atualizações, porque esses são importantes para que você reveja o seu histórico de competências, além de servir para você ampliar a sua relação de contatos, o seu networking, aprender coisas novas e reciclar. Então coloque em prática os seus projetos que não foram colocados nos anos anteriores e aí talvez você tenha um 2015 com mais competência e maior empregabilidade.